Sorocaba merece a verdade. Mais uma vez, o adversário de Panunzio usa de inverdades para enganar o eleitor. Panunzio nunca foi condenado por improbidade. O candidato adversário usa de má fé. Finge desconhecer decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em maio deste ano, o STJ anulou o documento mostrado pelo adversário na TV, tornando-o totalmente sem efeito. Panunzio nunca foi condenado por improbidade. Sorocaba merece a verdade. Começa agora o programa Panunzio 45, o prefeito de todos. Amor e respeito por Sorocaba. Se ele é ficha limpa, não tem por que a oposição ficar falando mal dele. Boa sorte, meu Panunzio. Obrigado. Boa sorte, meu Deus me ajuda. Eu voto Panunzio por uma questão de segurança mesmo, uma questão pessoal, que eu me sinto mais confiante no meu amanhã. É nóis, hein? É nóis sim, vamos seguir. Vamos lá. Panunzio é reconhecido como uma referência ética da política nacional, inclusive por aqueles que pertencem a partidos ou ideologias diferentes da sua, tendo dedicado a maior parte de sua vida a trabalhar pelo bem de Sorocaba. E deputado federal por 16 anos, teve sua candidatura aprovada por todas as instâncias da justiça eleitoral. O Brasil vive um momento inédito de combate à corrupção. Não podemos deixar que nossa cidade caminhe na contramão desse processo. Nos últimos dias, Sorocaba se uniu com muito mais força em torno da ética e da justiça. Estamos a apenas cinco dias da eleição. No domingo, você vai eleger o próximo prefeito de Sorocaba. O homem que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Este é o momento de decidir para quem você vai entregar a sua cidade. Resumindo, ética. Ética é a característica do candidato Panunzio. Nós queremos isso em Sorocaba. Ética. É, sim, íntrico, né? Que não tenha nenhum bragueté por aí, né? Desde o começo da campanha, falamos que ia ser uma campanha limpa, não ia ter ataques, nada disso. E o outro indivíduo só fica nos atacando todos os dias. São inverdades como aquela do Cruzeiro do Sul, que todos nós sabemos. A eleição terminou empatada, era o primeiro turno. Terminou empatada. E aí, o nervosismo começou a bater. E para quem não tem escrúpulo, nenhum, é muito fácil bater. Usa de todos os recursos da retórica, que até podem ser legítimos, mas usa também de recursos ilícitos. Criminosos mesmo, como fraudar jornal. Fraudar jornal, gente. E por isso, eles estão respondendo por crime, processo crime, queixa crime que nós apresentamos. É um jogo sujo. Eu acho que a gente tem que ser honesto, de começo a fim, né? Acho que a pessoa tem que jogar e jogar justa, não fazer o que ele está fazendo. Falando essas coisas aí. Porque na época do Panunzo, que ele foi prefeito, eu lembro, foi bom prefeito. Panunzo 45 vai governar com o apoio dos vereadores eleitos com o seu voto. Eu acho que a todo momento nós devemos agir com a verdade, com sinceridade, com ética, com respeito. E é isso que o Panunzo está fazendo. Então acredito eu que ele está certo, porque se tem justiça, é para apoiar o bem, o certo. O PSD está com o Panunzo 45, homem preparado para governar Sorocaba. Nossa família, nossa verdade. Vamos votar em Panunzo 45. Com o Panunzo 45 a coisa é séria, tá? É homem de família, competente e leal. É uma pessoa que nos orgulha muito, porque utiliza a política como missão na sua vida. Ele não está na política apenas pelo poder. O coração na frente, o peito aberto Eu sei bem o que é certo Eu que não vou onde estar Panunzo 45 foi diretor da FATEC e deu aula de tecnologia boa parte de sua vida. E é casado com a educadora Maria Inês Moron. Panunzo 45 sabe da importância do professor na formação de um cidadão. Eu fui professor durante 25 anos na faculdade de tecnologia. Fui diretor, fiz a minha carreira lá. Eu indivíduo o candidato, menospreza. Menospreza, menospreza, quando ele diz que enquanto ele punha e dispunha aqui em Sorocaba O que que era o candidato? Era professor da faculdade de tecnologia. Não sabe valorizar o que realmente é importante. Que honra ter sido professor da faculdade de tecnologia. E lá, no cotidiano, no dia a dia, eu convivia com jovens como vocês. E em 25 anos, gente, deu pra formar uma geração de tecnólogos que hoje estão conduzindo as empresas neste Brasil afora. Muitos são presidentes de empresas situadas aqui em Sorocaba. Essa é a nossa categoria. Ele é um excelente professor, né? Uma excelente pessoa. E se o Amari está onde está, ele deve ter tido vários professores, não foi um só. O que pode ser feito pra levar o ensino a essa juventude da Zona Norte? Nós somos a primeira cidade do interior. Nenhuma outra tem três ETECs. Já que fomos a primeira a ter três, vamos ser a primeira a ter quatro ETECs. Mas o novo prédio fica na Zona Norte. Porque é onde tem a maior demanda. Tamo junto! Você sabe, Panunze 45 vai continuar fazendo ainda mais por Sorocaba. Perfeito de todos. Primeiramente, quero agradecer ao senhor de ter dado essa atenção aqui no nosso bairro. Com o senhor ir lá na administração, o senhor vai fazer golfe torino e vai deixar nenhuma família desamparada. Quando eu fui prefeito, nós conseguimos construir mais de 5.300 casas aqui em Sorocaba. E agora, eu tenho anunciado que nós vamos construir pelo menos mais 5.000 casas em Sorocaba Pra aqueles que precisam e aqueles que estiverem morando em áreas que não foram regularizadas, nós vamos proceder à regularização fundiária. Que o prefeito Vitor Lipe já vem fazendo a regularização e já fez pra mais de 4.000 famílias aqui em Sorocaba. Confio em você. Obrigado. Que Deus abençoe e que você chegue lá e faça o melhor por essa população de todos nós. Prefeito de todos. No domingo, não desperdice seu voto. Não anule, nem vote em branco. Vote Panunzo 45. Penso eu assim, quando a gente não vota, você não tem direitos de reclamar. Olha, você votar branco ou nulo, você está delegando o direito seu de escolha para uma outra pessoa. Eu não faço isso. E eu não tenho a menor dúvida. Meu voto do segundo turno vai ser de Antônio Carlos Panunzo. Eu e muitos amigos que militamos pelo Raul, hoje militamos pelo Panunzo sim. E se for preciso, nós vamos virar na noite, à madrugada, até o dia 28 de outubro. E nós vamos eleger o Panunzo e o prefeito de Sorocaba. Custe o que custar. O senhor é o mais capacitado, é o único ficha limpa e é o único capacitado para governar e presidir Sorocaba durante no mínimo mais quatro anos. Eu apoio o senhor. Estou junto, estamos juntos até o final. Você fez uma declaração maravilhosa. E aqui serão muito bem recebidos, serão ovacionados aqueles companheiros do PSOL, do PT, do PC, do B, que tiverem a mesma compreensão de mundo que você demonstra ter. Portanto, gente, a parte das divergências ideológicas e o propósito de melhorar, sempre seguir melhorando a nossa cidade, contribuindo para melhorar a humanidade, é o nosso objetivo final. Isso nós vamos conseguir, sim, junto com pessoas, com companheiros como você. Muito obrigado. Para rever este e outros programas e ter mais informações sobre as propostas de Panunzo 45, acesse o nosso site www.votopanunzo45.com.br Até o nosso próximo programa. Até lá! Sorocaba é mais um dia e o Panunzio vai voltar. Vamos juntos! Vamos juntos, Panunzio! Quem tem olhos e ouvidos, que veja, ouça, estude o passado dos candidatos aí. A gente está vendo que o Panunzio, ele está trabalhando na campanha dele sem me machucar, sem ofender ninguém. Ele não está atacando 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 ninguém. Obrigado.